Música É galera, onde não cabia a lixadeira A gente fez um sangramento aqui nessa salda Um outro nesse ponto aqui Agora pra gente tentar alinhar essa parte de baixo, tirar as tensões Eu vou folgar os parafusos pra ver o comportamento Se tiver tudo ok, a gente salda novamente Vamos soltar os parafusos Então galera, foi realmente como previsto A gente só afrouxou esses dois centrais, são os principais E após o sangramento desse canto e daquele canto A gente tirou os parafusos aqui e eles permaneceram concêntricos Saiu bem fácil os três parafusos desse lado Os outros três desse também Então vamos retornar esse parafuso daqui da parte de baixo Daqui, de lá e apertar aqui Fechar essa solda que a gente fez o alívio E assim a gente vai ter a parte do assoalho finalizada Agora quando a gente soltou essa parte de cima Como a gente não fez nenhum alívio Você vê que os furos não estão concêntricos Subiu aqui Subiu Tanto aqui Como desse lado Desse lado mais ainda Então a gente vai finalizar a parte de baixo Estudar bem melhor Exatamente qual o melhor ponto Para a gente aliviar essa tensão da parte de cima A galera já fiz ali mais ou menos o guia E um reforço daquela junção Agora vamos buscar aliviar Para a gente trazer esses dois superiores Para a posição Como essa minha traseira aqui Onde vai a suspensão Já está bem no nível Muito bom aqui Eu agora já apoiei ela aqui Na estrutura de um lado e do outro Da mesa Para garantir Essa posição aqui Para ela não descer E vou cortar aqui Para ver se a gente consegue baixar aquela frente Vamos ver o que acontece Quando eu sangrar aqui em cima Se a gente consegue levar ali para a posição I feel nauseous Believe me Never had a lot of Come easy Had to work hard Struggle just to be me Had to rise up Just so they could see me Did what I had to do Just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life That has meaning Are the things you gotta work for Believe me Take into your hands a plan Your own hands can land Your own brand and damn I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the f***ing hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just f*** downers I swear to God They all let me down I always fought Just to wear the crown I'm f***ed off At these f***ing clowns Hoover up top They deserve an ounce It's only worth it if you work for It's only worth it if you work for I won't stop until they hear me now I won't stop till... É... Não tá sendo fácil Fazer essa traseira removível Eu terminei apelando Digamos assim Agora no final do dia aqui Eu dei uma acelerada Eu não filmei muito Mas botei esse perfil 20x20 aqui ó Certo? Esse aqui na vertical E esse outro Cruzando o carro Pra tentar estabilizar Né? Essas pontas Porque Quando eu tirei agora Pela última vez A parte de cima Ficou legal Que eu mexi aqui Dei muita solda aqui Fiquei impressionado Por ter ficado legal A parte de cima Mas a parte de baixo Saiu Que tava boa Né? Antes Quando a gente já tinha finalizado A parte de baixo ali Tinha experimentado Eu soltei Acoplei novamente E tinha dado bom Mas quando eu soltei Depois de ter trabalhado Aqui em cima Embaixo saiu Então agora Eu apelei Escolhi Uma posição Que não atrapalhasse As partes Do motor Olhei aqui Bastante Em outras fotos Aqui E ficou assim Ó Essa parte aqui Esse tubo Sai né? Tem uma bucha Aqui dentro A gente aperta Ele aqui Depois eu mostro Pra vocês Num detalhe Quando eu tirar Aqui pra soldar A bucha Que eu ainda não Sodei Mas agora Eu acredito Que vai ser possível Tirar o câmbio Sem tirar o motor Né? Porque Eu vou botar um videozinho Aqui Pequeno Aqui Numa telinha Mostrando que Quando eu fui tirar o câmbio Eu tive que jogar ele pra frente Ele não sai pra trás E eu tive que entrar Aqui no motor Então Pra não Quando eu tiver com o motor Na posição Eu consigo Soltar essa barra E girar Mais ou menos assim Se eu não conseguir Eu vou ter que fazer O mesmo esquema Nessa barra de trás E aí eu penso Em unir ela Pra dar Uma maior estabilidade A priori Vamos só com uma removível Se for necessário A gente Faz o mesmo esquema Nessa parte traseira Então Fizemos o guia Lá na frente E é isso pessoal Dá trabalho A gente está Aprendendo junto Mas Está ficando perto De novo Estou naquela mesma onda Né? Prometendo entrar na suspensão Mas eu já comprei Os alargadores A gente precisa Fazer essa montagem do cubo Alargador Disco E conferir aquele Cleanse Da pinça Pro Aro Que eu falei no video passado E a gente vai desbastando O alargador O espaçador Que eu comprei De 31.7 milímetros Onde a gente vai precisar Em torno de 25 Então Vai ter usinagem Aqui no Utilizando nosso torninho Primeira usinagem Oficial Né? Digamos assim E é isso Chegando o dia Onde a gente vai desbastar A CIDADE NO BRASIL 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 Então, sem ter que puxar A gente conseguiu a parafusar Tarefa cumprida Foi suado A gente apelou Colocando os suportes aqui O professor deu a dica também De não fazer cordões longos Pontear primeiro Estabilizar a peça Fazer cordões mais curtos Então isso diminui esse trabalho Ele aquece pela solda e quando resfriar ele termina puxando, contraindo para uma posição diferente. Então a gente finalmente conseguiu fazer isso. Agora é reforçar as chapas para dar uma estabilização para elas. E finalmente se livrar da mesa. Conseguir colocar os rodízios de volta no chassi para a gente conseguir movimentar ele aqui dentro da garagem mais facilmente. Final do ano vai ter uma pintura aqui que está precisando já nesse piso. E começar finalmente a suspensão. O professor já desmontou parte do que a gente tinha feito de colocar os tarugos no cubo. Porque quando a gente foi encaixar o alargador e o disco estava tendo um pouco de dificuldade. Então a gente vai, acredito que no próximo vídeo também já colocar os tarugos de volta aqui nos cubos de roda. Está aqui o espaçador. Ele vai precisar de ser retrabalhado. Então a gente vai começar essa parte da suspensão. Da roda. Disco, né? Espaçador, cubo. E aí a gente vai começar a trocar ideias sobre kingpin, ganho de câmbio. Fazer todo esse roll center, todo esse estudo. Vamos conversar, conceituar isso tudo para vocês aí. Do que a gente sabe, né? Do que eu tenho estudado. E é isso. Começar definitivamente a suspensão. Não vejo a hora. A meta é terminar esse ano com o carro sobre as rodas. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas a meta é essa. Para o próximo ano, quem sabe, a gente já dá um rolezinho nesse carro. E ali a gente vai mostrar num vídeo aí. Depois que a gente completar os mil inscritos, a gente mostra o que a gente está chamando de boneco ali. Que é a carroceria já pintada. Então, galera, se você não comprou a camisa, faça igual os dois ruanos, né? Que já garantiram a deles. Se quiser comprar, manda um direct aí no Instagram da gente. Vou deixar o Instagram aqui junto com as informações da camisa. E se você não quiser comprar, quiser aguardar o sorteio dos mil inscritos, a gente vai estar sorteando uma camisa dessa quando atingir mil inscritos. Para concorrer é muito fácil, basta estar inscrito aqui, comentar em um dos vídeos aqui e estar inscrito no nosso Instagram. A suspensão é um negócio bem complexo, bem difícil de se fazer, é uma suspensão boa. E a gente vai arriscar fazendo a nossa. Lógico que nada é criado do zero. A gente tem uma inspiração que é o CTM 2000, que eu venho falando aqui nos vídeos. E para fazer isso a gente não vai estar sozinho. A gente vai discutir isso aí junto com o professor Biles, com o Albi, para construir a suspensão o melhor possível aqui para o nosso projeto, né? Que é um carro de rua, mas que vai ser usado bastante em track day. O objetivo é rodar abaixo dos 20 aqui no autódromo do Eusebio, né? A gente pensa em usar pneus slick, né? Em track days, então vamos tentar fazer uma suspensão bem voltada para a pista, mas sem esquecer das situações de rua. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar aquele joinha e eu espero você no próximo vídeo. Valeu!